Olá, este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua presença, você que acompanha o nosso programa em todo o Brasil. Vamos falar de Mato Grosso do Sul, a cidade é Antônio João. O que que aconteceu? Olha, tem maluco pra tudo, né gente? Não é verdade? Mulher esfaqueada por colega de filho do interior de Mato Grosso do Sul. Uma mulher de 39 anos foi agredida com golpes de facão por um homem que chamou no portão de sua residência, no município de Antônio João. O autor foi preso em flagrante pela polícia militar. Segundo informações, o autor seria colega de seu filho. O cara chegou na residência da mulher, chamou pelo filho e ela saiu para atendê-lo. Ela informou que seu filho estava dormindo para ele voltar depois. Ele pediu um isqueiro e quando a mulher foi entregar o objeto a ele, ele desferiu várias facãozadas na mulher. Logo em seguida, ele fugiu. A polícia comunicada do fato. A mulher acabou sendo conduzida até o hospital, onde recebeu atendimentos e vários pontos pela gravidade das facãozadas. Já o bandido marginal acabou preso em flagrante pela polícia militar, ainda nas redondezas. Isso mesmo. Agora, segundo informações, do filho da mulher, não sabe o porquê que o elemento desferiu as facãozadas em sua mãe. Nem mesmo o autor das facãozadas conseguiu explicar o porquê das facãozadas, das peixeiradas da mulher. Bom, ele chegou ao portão e começou a chamar pelo nome do filho da mulher. Ela saiu para atendê-lo e informou que seu filho estava dormindo para ele voltar depois. Opa, será que tem um isqueiro aí para me emprestar? A mulher prontamente pegou o isqueiro. Na hora de entregar o isqueiro a ele, ele desferiu várias facãozadas na mulher. Depois não soube explicar o porquê da maldade contra a dona de casa. Bom, na verdade, na verdade, pediu para ser preso. Na verdade, na verdade, pediu um processo. E vai responder por tentativa de homicídio. Tudo aconteceu em Antônio João, Mato Grosso do Sul. Este é o programa Medina Jazad. Eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha o nosso programa em todo o Brasil. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos. E sim pelas suas atitudes. Porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem. Verdade. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos 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 br